Estrela Estrela Pra te dizer que a saudade tá me consumindo Pedir clemências pra você aparecer No meio de semana, sábado ou domingo Jogar com a verdade Falar que na cidade Não encontrei outra mulher pra tomar teu lugar Arrume a mala agora Morrendo sem demora Me dê local e hora pra te encontrar Estrela Deusa do meu firmamento absoluto Atona do meu paraíso Princesa Fonte do meu pensamento Que alimenta minha graça e meu sorriso Estrela Lado a lado, passo a passo Me mantendo acordado sempre vivo Que não posso ser amante Quero ser só seu amigo Princesa Me deu vontade de sentar e de escrever Pra te dizer Pra te dizer que a saudade tá me consumindo Pedir clemências pra você aparecer No meio de semana, sábado ou domingo Jogar com a verdade Falar que na cidade Falar que na cidade Não encontrei Outra mulher pra tomar teu lugar Arrume a mala agora Morrendo sem demora Me dê local e hora Pra te encontrar Estrela Deusa do meu firmamento absoluto Atona do meu paraíso Princesa Fonte do meu pensamento Que alimenta minha graça e meu sorriso Estrela Lado a lado, passo a passo Me mantendo acordado sempre vivo Que não posso ser amante Quero ser só seu amigo Estrela Deusa do meu firmamento absoluto Atona do meu paraíso Princesa Fonte do meu pensamento Que alimenta minha graça e meu sorriso Estrela Pra dar lado, passo a passo Me mantendo acordado sempre vivo Que não posso ser amante Quero ser só seu amigo Eu hoje acordei Pensando em nós dois, querida Tentando Tentando achar de vez Um jeito de acabar com as brigas Será que o erro é meu? Ou te pertence toda a culpa? Você me enoideceu Você me enoideceu Ou eu que te deixei maluca Vem, me dá um beijo Esqueça tudo que passou Pois nunca é tarde Pra viver um grande amor Quando se ama É tão fácil superar Verá rio Vem, uma maneira de salvar nossa união Abrir o peito e deixar o coração Voltar a voz Falar por nós Essa vida é curta e o tempo é veloz Temos juventude, mas feremos logo após Ralfiões E é duro envelhecer sozinho Solidão Sem dar e receber carinho Eu ontem fui dormir sozinho E hoje acordei Pensando em nós dois, querida Tentando achar de vez Um jeito de acabar com as brigas Será que o erro é meu? Ou te pertence toda a culpa? Você me enoideceu Ou eu que te deixei maluca Vem, me dá um beijo Esqueça tudo que passou Pois nunca é tarde Pra viver um grande amor Quando se ama É tão fácil superar Viu? Tem, uma maneira de salvar nossa união Abrir o peito e deixar o coração Soltar a voz Falar por nós Essa vida é curta e o tempo é veloz Temos juventude, mas feremos logo após Anciões E é duro envelhecer sozinho Solidão Solidão Sem dar e receber carinho Eu ontem fui dormir sozinho E hoje acordei Pensando em nós dois, querida Querida Eu hoje acordei pensando Eu hoje acordei pensando Eu hoje acordei pensando Nós dois, querida 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 Hoje acordei pensando Eu hoje acordei pensando Na dor Querida 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 Querida, 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 querida... Meu amor é lindo Você que me faz sonhar Você que me faz pensar Você que me faz lembrar Que o amor é lindo Você que me faz falhar Você que me faz pensar Você que me faz lembrar Que o amor é lindo Lembro você sendo desse tipo De não se deixar prender a ninguém Me limitando a só de quando em vez Bater de frente contigo Tento ignorar sua presença Mas acabo me entregando a você Não sou tão forte para resistir Seu jeito tão seduído E não me desamor O que é que posso fazer Para me esconder E é você que me faz sonhar Você que me faz pensar Você que me faz lembrar Você que me faz lembrar Que o amor é lindo Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá A sua imagem me persegue E é você que me faz sonhar Você que me faz sonhar Você que me faz viver Você que me faz pensar Você que me faz ver que o amor é lindo Que o amor é lindo, lindo, lindo de mim Você que me faz falar, você que me faz pensar Você que me faz lembrar que o amor é lindo Onde quer que eu vá, a sua imagem me persegue Eu não consigo evitar essa vontade louca de te ver Até parar de castigo Vou tentar em tudo, no meu canto, no meu verso, no meu sonho de amor Desequilibra a minha mocidez Me faz querer outra vez Então me diga o que fez Para que eu possa saber e me perceber E é você que me faz sonhar Você que me faz ver Você que me faz pensar Você que me faz ver O amor é lindo O amor é lindo O amor é lindo O amor é lindo, lindo, lindo de mim O amor é 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 lindo, lindo de mim Não eram mais que sete horas, era cedo ainda Ainda se encontravam pelas ruas cães, colegiais O sol a pouco tinha ido embora, e a hora era chegada Antes da madrugada tudo tinha que se resolver Meu par de tênis massacrava a calçada que me levaria até você Minha cabeça ensaiava as frases que por certo eu iria dizer Pra você, pra você E até então eu não sabia se te amava ou te esganava Mas como amor sempre é mais forte que qualquer outro sentimento lá Eu te amei, e teu corpo é testemunha Eu te amei, só teu corpo é testemunha Eu te amei Eu te amei, e teu corpo é testemunha Não eram mais que sete horas, era cedo ainda Ainda se encontravam pelas ruas cães, colegiais O sol a pouco tinha ido embora, e a hora era chegada Antes da madrugada tudo tinha que se resolver Meu par de tênis massacrava a calçada que me levaria até você Minha cabeça ensaiava as frases que por certo eu iria dizer Pra você, pra você Pra você, pra você Pra você E até então eu não sabia se te amava ou te esganava Mas como amor sempre é mais forte que qualquer outro sentimento lá Eu te amei, e teu corpo é testemunha Oh, que eu te amei Só teu corpo é testemunha Oh, oh, que eu te amei Eu te amei, e teu corpo é testemunha E teu corpo é testemunha O sol Meu par de tênis massacrava a calçada que me levaria até você Minha cabeça ensaiava as frases que por certo eu iria dizer Pra você Pra você Pra você Pra você Legal você ter vindo me encontrar Ter aceito o convite pra estar neste lugar Matando desejos, lembranças e saudades Que eu sinto de você, louco pra te ver Te abraço, me refaço, sou feliz Seus cabelos mais grisalhos entram no meu nariz Te lembra dos momentos que mesmo até chovendo Esse parque tinha tudo a ver Ele até me faz lembrar você Ele até me faz lembrar você Lembranças e saudades são iguais Quando na memória seu sorriso me faz recordar os sonhos Que no passado alimentei te amando na cidade Bem aqui nessa cidade Foram tantas as promessas que eu fiz Despingado pelas razas, águas, trecho, chafariz Que continua sendo o mesmo Como você mesma pode ver Ele até me faz lembrar você Ele até me faz lembrar você Ele até me faz lembrar você Como você mesma pode ver Ele até me faz lembrar você Ele até me faz lembrar você Como você mesma pode ver Ele até me faz lembrar você 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 Você, você me indigna, não é a primeira vez Que eu te dou um toque, você fez Você fez questão de não me ouvir, pagou pra vacilar Não sei se o nego vai te aliviar Desconfiado, abalado, assustado, sempre perto da situação O clima muda, se tá bom, fica nublado, todos querem te entender, preste atenção Chamou na roda, mesmo sem ser convidado, todo em um, foi de dois, você de três Toma cuidado que a galera lá de cima tá ligada, mas não perde a luz inteira Desvirtuou a rima, burlou todas as leis Acostumou levar, virou freguês Tava na linda Prato predileto, pra quem já quer falar Só vendo o bicho vai acreditar Sorri da morte é muita sorte, é santo forte que realmente tem a chefe ou patoar Já estáia enterrado no cruzeiro, certamente fosse outra em seu lugar Em todo campo que chega tem um toque, mas você não quer dar bala pro cerol Antigamente era só de madrugada, mas agora você tá varando o sol Dia, 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 dia Ache o cara de verdade Seguinte Na propética da sintética Se toca, se teca, se peca Ainda se leva um qualquer pra casa Se for maluco Eu te cheio Um homem Não pode fugir o seu próprio Justiça Tem pizza, vai tem pizza Filão Tinha de uma pizza Lutado com o baileiro Tinha de uma pizza Precisa que urgentemente alguém Queira falar mais Sinto, mas só pode ser assim Gosto de você, mas é por mim Eu agora sou apaixonado Aprendi no jogo do amor Se a gente não se der valor Pode acabar sendo dominado Não se pode adorar A segundos nem terceiros Se a gente não se amar primeiro É melhor deixar rolar Bem legal se é verdadeiro Entenda amor Você tá diante de um cara cabreiro Tão cansado de ser enganado E de enganar 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 Não se pode adorar a segundos nem terceiros Se a gente não te amar primeiro Melhor deixar rolar o que é legal se é verdadeiro Entenda amor, vou tentar diante de um cara capreiro Não é dançado de ser um ganado e de agravo Não é dançado de ser um ganado e de agravo Não é dançado de ser um ganado e de agravo Não é dançado de ser um ganado e de agravo Tô cansado de ser enganado e de enganar 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 Tanta beleza presente nessa mulher Tanta beleza que passa pra mim Estrela que brilha esteja onde estiver Eterna ternura, nobreza sem fim Ah, é tanta energia Neste desmovimento sensual Só de olhar não satisfaz É como a própria natureza linda Envolvendo o meu ser Eu não me canso de dizer Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Eu te amo Tempo e espaço percorridos neste imenso universo Neste mundo de você Neste mundo que é você Toda aquela fã Filosofia, quem diria Vale nada sem você O mundo inteiro vai saber Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Eu te amo Tanta beleza presente nessa mulher Tanta beleza que passa pra mim Estrela que brilha esteja onde estiver Eterna ternura, nobreza sem fim Ah, é tanta energia Neste desmovimento sensual Só de olhar não satisfaz É como a própria natureza linda Envolvendo o meu ser Eu não me canso de dizer Ah, como eu te amo Como eu te amo Ah, como eu te amo Nila Ah, como eu te amo 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 Será que ela vai para o trono? Um súdito à mercê do seu império Sério Você adora sim Me ver vivendo a fim de andar Pra desvendar os seus mistérios Não basta te querer Você precisa ter alguém Seguindo a risco Seu critério De pessoa animada Que adora ser O alvo de toda atenção Uma estela apagada Porque não quer crer No brilho da constelação Nem me dera Depois de uma onda Cansado de sono Apagar sem pensar Se ela vai ou não vai Para o trono Vai ou não vai para o trono Vai ou não vai para o trono Você fez a conta No final da conta Esqueceu Que apesar da sua soma Quem mais lucrou Fui eu Me pega Me abraça Me beija Me chama de rei Mas no fundo Quer que eu seja O súdito à mercê Do seu império Sério Você adora sim Me ver vivendo a fim de andar Pra desvendar os seus mistérios Não basta adquirir Você precisa ter alguém Seguindo a risco O seu critério De pessoa animada Que adora ser O alvo de toda atenção Uma estrela apagada Porque não quer crer No brilho da constelação Quem me dera Depois de uma onda Cansado de sono Apagar sem pensar Se ela vai ou não vai Para o trono Vai ou não vai Para o trono Vai ou não vai Para o trono Você fez a conta No final da conta Esqueceu Que apesar da sua soma Quem mais lucrou Fui eu Me pega Me abraça Me beija Me chama de rei Mas no fundo Quer que eu seja Um súbito A vencer do seu império Sério Você adora sim Me ver vivendo a fim de andar Pra desvendar os seus mistérios Não basta te querer Você precisa ter alguém Seguindo a risco O seu critério Yeah De pessoa mimada Que adora ser O alvo de toda atenção Uma estrela apagada Porque não quer crer No brilho da constelação Nem me dera Depois de uma onda Cansado de sono Eu julguei ser você Minha cara a metade Me dei sem maldade Mas você não correspondeu Fingindo ser anjo Na minha presença Mas na minha ausência Só Deus sabe o que aconteceu Você só se seu jeito Inocente Só me fez de bobo O tempo todo O tempo todo A gente dessa maneira Brincadeira não estava no jogo O tempo todo O tempo todo Me solte Me esqueça Me deixe à vontade E não tenha saudade Agora quem já não quer Sou eu O corpo é quem paga Se a cuca não pensa Pra que desavença Consença jamais Se o amor morreu O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo, o tempo, o tempo todo Eu julguei ser você Minha cara a metade Me dei sem maldade Mas você não correspondeu Fingindo ser anjo Na minha presença Mas na minha ausência Só Deus sabe o que aconteceu Você foi esse seu jeito Inocente Só me fez de bobo O tempo todo O tempo todo Agir dessa maneira Brincadeira não estava no jogo O tempo todo O tempo todo Me solte Me esqueça Me deixe à vontade E não tenha saudade E não tenha saudade Agora quem já não quer Sou eu O corpo é quem paga Se a cuca não pensa Pra que desavença Você foi esse seu jeito Jamais Se o amor morreu Você foi esse seu jeito Inocente Só me fez de bobo O tempo todo 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 Mas de essa maneira Brincadeira não estava no jogo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Você foi esse seu jeito Você foi esse seu jeito Inocente Só me fez de bobo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Agir dessa maneira Brincadeira não estava no jogo O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo todo